Sete mil anos eu sigo E pra quem acha que eu não tenho notado Esses comédia que é vestido que eu visto Fala mal de mim, mas quer andar do meu lado Sete mil anos eu sigo De papo torto eu já tô cansado Esses comédia que é vestido que eu visto Fala mal de mim, mas quer andar do meu lado Eu continuo jogando Aposto em alto e continuo lucrando Sem ouvir o que eles tão me falando Só tô seguindo o meu plano Confortável com o meu lugar Pode falar, pode falar Nunca ninguém de onde eu vim O que eu quero pra mim Tenta controlar sem perecer fica ruim E já são quase dez anos Olha de onde eu vim Vejo o que eu tô causando O água me cobra sem pensar nos seus danos O jogo mudou e dizem que nós mudamos Pega sua visão e passa um whisky pra cá Fala pros cursão que isso nunca vai ter fim Acabei de começar E essa é pra quem fala merda de mim Ei, sete mil anos eu sigo E pra quem acha que eu não tenho notado Esses comédia que é vestido que eu visto Fala mal de mim Mas quer andar do meu lado Sete mil anos eu sigo E pra quem acha que eu tô cansado Esses comédia que é vestido que eu visto Fala mal de mim Quer andar do meu lado Pouco tempo pra perder eu não posso parar O que eu posso fazer se ela não quer acreditar que eu sou R&B, nigga, live rockstar Os problemas eu jogo pro ar A vida passa rápido como um filme Eu aniquilo os vilões tipo no filme Ela quer ser minha mulher igual no filme Toda vez que eu subo no palco parece um filme Eu sei que cê já leu as notícias na internet Sinceramente eu não sou mais moleque Sem tempo pra treta de rap Alguém avança pra parte que eu recebo cash Minha mãe não para de se orgulhar E é isso que importa Vó chegou com o bicho pra assustar os pelas Cheguei por dois pés da porta então Diz Sete mil anos eu sigo E pra quem acha que eu não tenho notado Esses comédia quer vestir o que eu visto Fala a mão de mim, mas quer andar no meu lado Eu disse Sete mil anos eu sigo De papo torto eu já tô cansado Esses comédia quer vestir o que eu visto Fala a mão de mim, quer andar no meu lado De papo torto eu já tô cansado Fala a mão de mim, mas quer andar no meu lado Sete mil anos eu sigo De papo torto eu já tô cansado Esses comédia quer vestir o que eu visto Sete mil anos eu tight Sete mil anos eu sei Ou seja, o amor